Música Então, hoje nós temos o prazer de receber o professor Wellington Zangari. Wellington é psicólogo, mestre em ciências da religião, doutor em psicologia social, pós-doc na mesma área. Ele é docente e pesquisador no Departamento de Psicologia Social aqui no Instituto de Psicologia da USP. Coordenador do Interpsi, Laboratório de Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais. E do Laboratório de Psicologia Social da Religião, tudo aqui no Instituto de Psicologia da USP. Ele também é membro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. E membro honorário do Brain Belief and Behavior Lab da Coventry University. E ele é mentalista e diz aqui que ele ama cantar. Eu não sei se a gente vai conseguir uma palhinha hoje, mas... Se não, a gente pode marcar um outro dia. E, como vocês já estão acostumados, a gente costuma fazer perguntas altamente significativas para os nossos palestrantes, para que vocês tenham uma ideia da personalidade deles. Então, nós aplicamos um teste de personalidade, altamente científico, no qual nós fazemos três perguntas para todos os palestrantes. E aqui as respostas do professor Wellington. A primeira pergunta, qual o seu processo de arroz e feijão? Algo muito importante para que a gente entenda como funciona o cérebro do professor Wellington. E a gente já vai ter uma ideia aqui de como funciona, porque ele resolveu responder em verso. Então, ele disse, e eu vou ter que declamar, olha o que ele fez comigo. Arroz com feijão bem quentinho, unidos como acaso quiser. Saboreio bem devagarinho sempre que a fome vier. Ele não respondeu a pergunta, mas eu vou deixar ele se safar com essa. A segunda pergunta, é bolacha ou é biscoito? Isso é um dilema muito grave aqui no sudeste do Brasil. Para quem não é do sudeste e não entendeu nada, vocês precisam perguntar para um paulista ou para um carioca e tomar a sua decisão. Resposta do professor Wellington. Buscando conciliação, proponho um termo criar. Não vejo razão para ser leuma. Basta, bislacha, falar. Acho um pouco estranho, mas pode ser. O cachorro quente pode ser considerado um sanduíche ou não e justifique cientificamente. Mais poesia. Encaro a questão que é feita, pondero com minha razão. Cachorro que late é bicho. Cachorro que como é não. O cachorro é quente nos trópicos. No Alasca é frio de montão. Com mostarda e ketchup eu encaro, tanto no inverno quanto no verão. É claro que não respondi. Tamanha minha hesitação. Cachorro quente é sanduíche. Quer eu queira, quer não. Senhores, recebam então professor, psicólogo, mentalista, cantor e poeta, Wellington Zangari. Obrigado. Natália, só você pra declamar desta maneira aquilo que sai do meu cérebro. Muito obrigado. Acho que o Paulo não faria tão bem quanto você. O Carlos. Não é? Bom, eu vou começar já começando. Certo? Talvez vocês tenham vindo com uma certa expectativa e eu vou imediatamente demonstrar as minhas habilidades. Sem hesitação. Eu trouxe aqui a minha maleta mágica, dentro da qual trago elementos absolutamente surpreendentes. Talvez vocês nunca tenham visto esses objetos. Essa demora faz parte. Reconhecem isso? Já viram tais objetos uma vez na vida? Tem alguém aqui que é do curso de física, de engenharia, alguém especializado em metalografia? Bom, temos a professora ali, é evidente. Professora, eu gostaria que a senhora, utilizando dos seus conhecimentos altamente sofisticados em física, biologia, matemática, examinasse e dissesse se são dois objetos tradicionais. Aparentemente... Muito bem. Temos uma cética. E vejam como ela testou de modo absolutamente brilhante. Não é? Então, eu vou pedir pra Fátima me ajudar aqui. Muito obrigado. A ciência ainda vai se render aos poderes da mente. Quando eu era muito novo, provavelmente na minha adolescência, eu fiquei absolutamente maravilhado com as capacidades de um israelense que passou pelo Brasil, assim como passou por grande parte dos países pelo mundo afora. Uri Geller era o seu nome. Depois das minhas primeiras observações daquele fenômeno, nunca mais parei de desenvolver as minhas próprias habilidades. E como vocês acabaram de atestar, pelo veredito da nossa professora Lia, esses são elementos de metal sólido. Nada há de diferente neles. Mas, com o poder da minha mente, eu posso tornar esses objetos aparentemente normais, em objetos anômalos. Pediria pra vocês dizerem, vocês preferem garfo ou colher? Para continuar na sequência de perguntas, não é? Muito bizarras. Garfo ou colher? 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 Por que colher? É mais continente, não é? Não deixa nada escapar. Então, o meu cérebro começa a funcionar de um modo diferente. E eu imagino que uma força, talvez uma espécie de energia quântica saia do meu cérebro. Escorregue pelo meu pescoço, passe pelos ombros. E, então, através desta força e do controle mental, eu consiga... Não, não vou fazer aquele negócio absolutamente simples, de ilusão de ótica. Não é isso. A minha proposta é outra. Ah! Você pode pegar, Alex? Por favor. E mostre para o público. Muito bem. Muito bem. Pode aplaudir, não tem problema, não. Pode ficar em cima. Não importa? Agora sim. O nosso garfo, que ficou um pouco escanteado, vai sofrer um pouco desta nossa influência mental, quântica, mais devagar. Um pouco mais. De modo que vocês possam observar. Um pouco mais. Isso. Isso mesmo. Aham. Consegue enxergar? A câmera está pegando bem? Para quem está fora. Muito bem. Professor Alia, a senhora consegue enxergar? Sim? Mas eu faço questão de aproximar o talher. E eu me lembro do Lúcio Guelas quando ele veio aqui. Ele que me inspirou, não é? A senhora pode encostar a mão direita no meu ombro esquerdo? A professora Alia é uma pessoa energizada, não é? Então aí o efeito é duplo. Muito obrigado. Bom, agora sim eu começo a me sentir um pouco melhor com as minhas capacidades mentais afloradas. E cabe-me iniciar, então, agora sim, a conferência, dizendo que eu me sinto absolutamente honrado com o convite que me foi feito. Agradeço a gentileza do Instituto de Estudos Avançados, do Instituto Questão de Ciência. O nobre convite feito a partir da sugestão do Marco, a intermediação do Lênin. Então, muito obrigado. É uma honra para mim. Sim, eu sou um mentalista. Não é? Eu não vou cantar, mas vocês viram que mentalismo eu já estou fazendo. Eu gostaria de dizer que essa minha conferência, ela tem vários objetivos. O primeiro dos objetivos é entretê-los. O segundo objetivo é fazer com que vocês pensem em algumas características a respeito da mente humana, que podem nos ajudar a compreender a ignorância, mas a partir do ponto de vista de quem engana. É um ponto de vista complementar àqueles que já foram apresentados pelos meus colegas, não é? Lênin, sobretudo o Marco e também o professor Ronaldo Pilati, que, a partir de uma perspectiva cognitiva, apresentaram certos vieses, entre outros aspectos, que podem ajudar muito a fazer com que nós compreendamos o que é ignorância. Mas, a minha perspectiva é de quem engana. Então, nós vamos, primeiro, nessa minha apresentação, fazer uma espécie de voo a respeito das crenças que embasam um tipo de atitude frente a determinadas experiências humanas. Tá bom? Então, vamos com calma. O impossível se manifesta na obnubilação da razão. Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Eu vou agradecer também aqui ao nosso grupo de ilusionismo e percepção. Como é que é o nome dele mesmo? Grupo de Estudos Interdisciplinares da Percepção e da Arte Mágica, que nós mantemos lá no nosso laboratório. É um grupo de psicólogos e mágicos, alguns psicólogos e mágicos, alguns mágicos que também são psicólogos. Então, alguns membros estão aqui. Vocês podem levantar a mão. Tem vários aqui. Então, tem o Giovanni, o Gabriel, o Alex, a Fátima. Eu vou começar falando um pouco do contexto histórico que, vamos dizer, permitiu a emergência ou a manutenção, e a manutenção, de certas crenças que me interessam um pouco mais. Então, primeiro vocês encontram uma figura historicamente datada ali no final do século XVII, chamado Josef Gassner. Gassner era um padre que aparece, de repente, em Viena, e a partir da sua ação, ritual, ele inicia um processo de curas, a partir de rituais da Igreja Católica, rituais de exorcismo. Bom, isso incomoda bastante a classe médica, os consultórios começaram a ficar vazios, e resolveu-se, então, promover uma espécie de... Deixa eu ver se eu acho que eu inverti aqui. É, está certo, eu inverti. Mas não tem problema. Começa a promover uma série de problemas sociais e econômicos na classe médica, que resolve, então, formar uma equipe de especialistas para avaliar os fenômenos de cura do padre Gassner. Dentre as pessoas que compuseram este grupo de estudos estava este médico vienense chamado Franz Anton Mesmer. Mesmer era um médico que tinha ideias muito pouco ortodoxas, não é? Ele acreditava em poderes que vêm, por exemplo, dos ímãs, dos metais, a partir, então, da sua avaliação, ele vai reconhecer a personalidade de Gassner como sendo a de um homem com caráter, porém, que curava, sem saber, pelo magnetismo animal. Vejam as conclusões maravilhosas para o final do século XVII. Franz Anton Mesmer, então, vai supor a existência de uma espécie de força que tudo envolve, uma espécie de éter, como na física, que, em situações normais, estão equilibradas no corpo humano. Mas, em situações em que há um certo desequilíbrio, a doença se manifesta. como curava o nosso querido Mesmer? A partir do uso do magnetismo animal ou de forças ou de fontes com uma certa força magnética. Ele próprio se considerava dotado de grande capacidade de acumular esta energia magnética, esse magnetismo animal. Então, ele poderia ser o doador de energia, o doador de magnetismo animal. Também usava ímãs, usava uma tina muito interessante, uma espécie de barril baixo, ou dentro do qual ele colocava água, metais, enfim, material condutivo. Dentro dessa tina, hastes eram, digamos, retiradas, e as pessoas com certas doenças se aproximavam e colocavam as hastes nos locais da enfermidade. Certo? Quando essas hastes tocavam as pessoas, essas pessoas, então, caíam em convulsão. Estribuchavam. Tinham como que ataques epiléticos. Uma espécie de descarga. Por outro lado, depois desse ataque, elas se sentiam muito melhor. Essa ideia de que alguma coisa física interfere na nossa vida mental e corporal é muito mais antiga do que o Mesmer. Isso remonta a tempos imemoriais. Há registros disso desde as civilizações mais antigas. Esta ideia não morreu. Nós compramos quencopato, nós compramos uma série de colchões com habilidades magnéticas que supostamente nos curam. A ideia que uma força estranha nos envolve e pode nos curar, como também pode nos adoecer, é antiga. Nós colocamos o copo magnetizado com água ao lado do rádio, enquanto o pastor faz uma certa oração, e essa água fluidificada, não é? Ela se ingerida. Eu posso sentir. As pessoas se sentem muito melhor. Essa ideia, portanto, é prevalente na nossa cultura. Ela está em certos grupos religiosos de modo mais prevalente, por exemplo. Mas eu vou também contar três casos parecidos com esses, não é? Um é o fantasma sobre a mesa. Casos que aconteceram comigo. Não é? Para atualizar um pouco certas ideias como essas, para que vocês tenham a noção do campo ao qual nós estamos nos referindo. Fantasma sobre a mesa. Eu tinha 12 anos, eu queria ver um fantasma. Quem não quer ver um fantasma, não é? Sobretudo aos 12 anos. Então eu ouvi falar de uma pessoa lá no fundo da Zona Leste, então eu e meu amigo fomos até lá para ver o fantasma. Noite, tudo muito escuro, uma sala muito grande, com uma mesa enorme. Todos nos colocamos em volta dessa mesa, colocamos as mãos sobre a mesa, não sabia muito bem o que era isso. Achei aquilo tudo muito misterioso, interessante. A luz, então, se reduz ainda mais e eu começo a ouvir um som estranho sobre a mesa. A luz começa a aumentar, mas uma luz negra envolvia um espectro à minha frente. Pouco a pouco, a silhueta do fantasma começa a aparecer. Eu virei para o meu amigo, fulano, você está vendo isso? Ele, estou. Eu falei, não, olha para baixo. Ele falou, hum? Eu falei, deixa comigo. Semana que vem a gente vai voltar. Voltamos na outra semana, mas dessa vez eu fui preparado. Voltei com um equipamento altamente sofisticado. Uma antena, na ponta da qual eu coloquei um gancho. E no alto dos meus 12 anos de idade, retornamos ali àquela sessão mediúnica, não é? Sessão de fantasmogênia, ou ectocoloplasmia. Ectoplasmas provavelmente produziriam aquilo e naquele momento o fantasma surge, a mesma luz negra, e então eu me livro da mão direita, falei, agora é comigo. Puxei com os dentes, não é? O meu instrumento, e eu lacei o espírito. O tecido que envolvia, que cobria o diretor daquele, vamos chamar de centro, não é? fica exposto. Aquele sujeito aparece, a luz na cara de todos. E eu, de novo, do alto dos meus 12 anos, disse assim, salvei essas pessoas. Agora eu vou ser aplaudido por todos, de pé. E de fato, as pessoas começaram a se levantar, mas pra me pegar. Pra correr atrás de mim. O meu amigo deu dois passos, caiu, eu continuei, porque eu não tinha tempo de socorrê-lo. E corri muito, felizmente eu corria bem, corro bem até hoje, não é? E isto foi absolutamente decisivo pra eu me definir como um psicólogo, e sobretudo um psicólogo social. Caro professor Eduardo, não é? Por quê? Porque isso foi uma lição de vida. As pessoas nem sempre estão preocupadas com a verdade. ou com aquilo que eu supunha ser a verdade. Há uma realidade paralela, não é? À verdade que eu supunha existir, que parece ser mais importante do que a verdade que eu cultuava. E que continua a cultuar, na verdade. O segundo caso, escabroso, uma pesquisadora assética. E é curioso esse termo, porque existem três termos, né? Na nossa língua. Assético, que diz respeito a uma espécie de acidez, no vinagre, o vinagre assético. O assético, que diz respeito a uma espécie de iluminação religiosa, os ascensionados, tradições. E o asséptico, que é uma coisa limpinha, o que quer produzir uma limpeza de germes e vírus, etc. E essa figura assética, ela provavelmente contemple essas três acepções. Por isso eu coloquei um asséptico novo ali. Do que que se trata? Numa primeira, acho que talvez a primeira turma de pós-graduação em que eu falava desses temas, e fiz algo parecido com isso, vou fazer daqui a pouco exatamente o que eu fiz, ela, ao final da aula, essa aluna, que era da psicologia experimental, em honra e mérito do professor Eduardo Ottoni, que me honra muito com a presença, ela, então, ao final da minha apresentação, quando eu digo assim, olha, eu sou um mentalista, ela disse, eu sabia. Eu falei, mas mentalismo, do ponto de vista da arte mágica, é uma especialidade de mágica. Eu sou um mágico, eu produzo ilusões. Ela disse assim, professor, o senhor não precisa me enganar. Nós sabemos, não precisa falar para ninguém, nós sabemos aqui que o senhor é um ascensionado. Eu falei, não, eu sou mágico. Eu fiz isso desta forma, expliquei para ela, eu falei, não adianta você me enganar, porque eu já fui a shows do David Copperfield, e eu sei muito bem a diferença, sei distinguir perfeitamente o verdadeiro e o falso milagre. Certo? Isso me impactou muito, na outra semana ela aparece, daí o segundo, o terceiro ponto aqui do asséptico, eu cumprimento as pessoas, costumo cumprimentar as pessoas, às vezes me aproximo e dou a mão o beijo, e ela então recua quando me aproximo, dizendo, eu prefiro não tocar no senhor. Eu falo, tá bom. Provavelmente, do ponto de vista dela, eu continho uma determinada, não é? virulência, alguma coisa assim. Aluna de doutorado de psicologia experimental. O terceiro caso estranho que aconteceu conosco, na verdade, Fátima e comigo, foi a Virgem da Vidraça, o Santa da Janela. Vocês talvez tenham memória, se recordem, de que numa casa, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, na frente da casa, na janela, aparece essa imagem, que foi rapidamente, imediatamente, identificada como a Santa da Vidraça. Por razões óbvias, não é? Vejam lá, aqui está a Nossa Senhora de Aparecida. Uma nova Nossa Senhora de Aparecida. Nós fomos convidados, imaginem, pelo clero, não é? Para compor uma comissão para estudar a Santa da Vidraça. A primeira coisa que nós fizemos foi convocar dois especialistas em vidro para avaliar a composição fisico-química desse material. Quando nós chegamos com um desses especialistas, a turba, quer dizer, as pessoas que estavam ali cultuando já, com ex-votos e coisas do gênero, não é? Com agradecimentos pelas curas recebidas, não é? Quando nós chegamos com esse especialista, rapidamente, essa multidão aclamava. Não cheguem perto da Santa. A Santa é nossa. foi difícil chegar perto e poder ter uma visão mais próxima do vidro e que os nossos especialistas conseguissem fazer uma avaliação. O resultado é que isto é um fenômeno chamado irisação. Quer dizer, por causa do local em que esse vidro foi exposto, provavelmente com umidade, não é? uma certa goteira provavelmente caía sobre o vidro e afinou, por assim dizer, a espessura do vidro produzindo o fenômeno da íris. A irisação. Portanto, a luz, quando bate ali, reflete e se espalha em uma determinada quantidade de cores. Isso não me importa. O que me importa é o ponto de vista psicológico. O que me importa não é o fenômeno físico, é o que este fenômeno físico produziu em uma determinada comunidade que, evidentemente, era uma comunidade católica. Uma comunidade que não poderia ver, por exemplo, aqui, uma mulher com burca. Era uma comunidade que não poderia ver simplesmente, provavelmente, um polegar. Está certo? O Lenin viu um polegar. Não é isso? Não poderia ver, por exemplo, uma espécie de pino de boliche. Não. As pessoas percebem, ao mesmo tempo que interpretam, aquilo para o qual elas estão, vamos dizer, capacitadas para interpretar. Então, o ambiente, a cultura, vai interferir diretamente na percepção. Percepção é um processo. Não é? De construção da realidade. Nestes outros casos mencionados, onde estão? o mesmo fenômeno ocorre. O fantasma sobre a mesa era impossível. Não, nós temos uma teoria muito interessante na psicologia social, teoria de atribuição de causalidade, que vai oferecer, digamos, o processo e os mecanismos pelos quais nós atribuímos causas às coisas. depois nós temos uma outra coisa chamada dissociação, que os antigos franceses chamavam de desagregação da personalidade, como, por exemplo, Pierre Janet, que vão tratar de como, em certas ocasiões, a nossa mente, como sendo composta por uma série de módulos muito bem integrados, se desestruturam, se desintegram a uma dissociação, e a partir dessa dissociação, nós somos capazes, por exemplo, de separar a nossa percepção da nossa memória. Então, muitas vezes, nós podemos comprar elementos culturais que são oferecidos naquele momento como interpretação imediata. um outro fenômeno também muito claro aqui nesta pesquisadora assética, não é? É o fenômeno, vamos dizer, eu vou traduzir isso como sendo uma tentativa cognitiva de dar conta de alguma coisa muito esquisita. Algo que não se ajusta à minha expectativa. Bom, a expectativa é um fenômeno bastante interessante, não é? Quando alguma coisa na realidade não se ajusta à minha expectativa, eu posso ter um certo desconforto psicológico. E imediatamente eu recorro a uma explicação que pode ser boa ou não, razoável ou não, mas que, vamos dizer, salva a minha expectativa. Então, nesse momento, talvez seja muito interessante decompor o primeiro efeito que eu fiz há pouco com garfo e colher. Qual a expectativa a respeito da utilização de uma colher? A expectativa de utilização é que as pessoas tomem uma colher desta maneira, utilizem com uma mão só, levando esse objeto à boca. Qualquer outro uso cujo enquadramento acima referido, vamos dizer, saltar, romper, quebrar, então não pode fazer sentido. Se a sua expectativa não for convalidada na natureza, na realidade, naquilo que você observa, então um arranjo cognitivo é feito. se esse arranjo cognitivo for mal sucedido, você tem uma experiência que nós chamamos em arte mágica da sensação ou sentimento ou percepção do impossível. Em outras palavras, se aquilo que você percebe não faz sentido, aquilo é considerado impossível. Um segundo passo evidente vai suceder ao primeiro, nos levando a conjecturar como é que ele fez aquilo. Como é que um metal sólido é simplesmente entortado no ar. E aí, evidentemente, como vocês têm referências a respeito do que eu faço, vocês podem até chegar à conclusão de que, bom, ele usou uma técnica de mágica. E aí, o seu sistema cognitivo fica mais tranquilo. Você fica mais em paz consigo mesmo. Por outro lado, isso é parte do problema, não é? Parte da solução. A questão é que, ainda assim, um incômodo resiste. Não é? E existe. Ok, ele é mágico, ele entortou de algum modo, mas como ele entortou? Claro que isso eu não vou dizer para vocês, não é? Eu faço parte de uma comunidade de mágicos que tem como princípio algo que nós primamos muito, que é o segredo. Certo? Mas eu posso decompor de modo tal que vocês... É duro mesmo isso daqui. De modo tal que vocês possam compreender como é que isto se produz na prática. Em primeiro lugar, eu vou lembrá-los, se vocês virem de novo essa gravação, vocês vão ter essa descrição. Eu pedi para a Fátima então se aproximar, segurar o microfone. e eu começo então a fazer uma espécie de condicionamento com vocês. A primeira coisa que eu faço é olhar para cima. Uma série de vezes. Eu olho para cima e é incrível isso, mas quando eu olho para cima você fica tentado a olhar para cima. Eu acho que o Marco já falou um pouco a respeito disso na conferência dele. Quer dizer, é importante que você observe aquilo que os seus pares na sua espécie fazem, porque aquilo pode ser importante para a espécie, para a nossa preservação. Então se eu olho para cima, mesmo você sabendo que não tem nada lá em cima, você fica tentado a olhar para cima. Isso para mim é fundamental. Eu sei, os mágicos por milênios sabem que nós funcionamos dessa forma. Se eu olho para cima, você olha. Certo? Mais do que isso, eu começo a dizer uma série de coisas que tumultuam um pouco o seu raciocínio. dentro dessa minha narrativa, eu estabeleço uma espécie de paralelo entre aquilo que é esperado e aquilo que é inesperado. Eu ofereço uma série de interpretações. Certo? Eu disse que uma força, eu acho uma energia, sei lá, quântica, para tornar a coisa muito científica. E digo também que não é aquilo que vocês estão pensando. Lembram disso? De novo, eu olho para cima. Eu estou treinando vocês a olharem para cima. Certo? Como ratos de laboratório. Desculpem, mas é assim que funciona. E aí, então, eu digo, não é isso. A energia sai da minha cabeça, passa pelo meu braço, e aí, o momento decisivo, o que eu faço? Eu induzo vocês a acompanharem a minha observação. Isso é claro e absolutamente fundamental na nossa espécie. Para onde um membro do nosso grupo olha, nós olhamos. Além disso, eu me torço completamente para cá. Certo? Não é apenas a observação, não é apenas o olho, é todo o movimento corporal. Então, do ponto de vista de quem engana, todos esses elementos têm que ser levados em conta ao mesmo tempo. Tudo isso foi planejado por décadas, por milênios pelos mágicos. E então, eu produzo uma confusão perceptiva. Certo? Confusão perceptiva. Nesta hora, de novo, eu olho para cima e faço o movimento fundamental. E digo rá, ou qualquer bobagem, ao mesmo tempo que eu estalo. Certo? Para demarcar, para marcar exatamente o momento em que algo teria ocorrido. Tudo bem? peço então para alguém pegar e mostro. Há uma espécie de gap, de ato entre a realização do que eu fiz, o momento em que eu observo e que vocês acompanham, e o momento em que a coisa acontece aparentemente a partir do movimento que eu realizo. Tudo bem? A questão é que eu faço aquilo que eu faço sem o conhecimento de vocês. Eu faço aquilo que eu faço sem que vocês saibam exatamente o que eu fiz. Eu faço aquilo que eu faço porque eu sei que aquilo que eu fiz ou que eu vou fazer não corresponde à expectativa de como um talher pode ser manipulado. Apenas para dar uma dica. Quando a gente tem que dobrar por alguma razão, não imagino qual, mas quando a gente tem que dobrar um talher, a gente utiliza das duas mãos, não é verdade? A gente não imagina uma maneira... É meio bizarro entortar com uma mão só um talher. Não é verdade? Foge da nossa expectativa de como uma ação deveria ser realizada. Por outro lado, a coisa mais simples do mundo é produzir um efeito a partir do embaralhamento perceptivo e uma indução de percepção. Fiz de novo. Agora, talvez, vocês tenham visto. Se não viram, vejam de novo ali na gravação. Vou fazer um segundo efeito, já que vocês estão preparados para, digamos, sair fora da casinha e observar aquilo que eu faço e não aquilo que eu pretendo que vocês vejam. Tudo bem? Pode me ajudar de novo? Bom, eu tenho dois outros instrumentos altamente sofisticados, não é? Como é que chama isso? Elásticos. Elásticos, não é? A professora Lia quer verificar capacidade, confia em mim? Ok. O que eu estou fazendo simplesmente é um cruzamento entre esses dois elásticos. Certo? De modo que, se eu puxar muito, ou ele quebra, ou ele então escapa dos meus dedos. Estão vendo bem? Se vocês do fundo quiserem levantar, não tem problema nenhum. Então, para cá ele não sai, para cá ele não sai. Mas se eu soprar, porque o sopro é algo divino, não é? O sopro tem poder. Vocês não gostaram disso, não é? Lenin, por favor. Por favor. Você também é assético, não? Não quer encostar? Lenin, eu vou pedir para você esticar assim, segura indicador e polegar. Isso. Muito bem. Está firme? Vocês estão vendo bem? Isso. Fica mais para cá. Isso. Assim, todo mundo ali vê. Todo mundo está vendo? Não tem como sair, posso quebrar. Lenin, está para lá ou está para cá? Você sabe, não? O problema é do embaralhamento perceptivo, não dá para saber se está para cá ou está para lá. Mas se eu fizer para cá, ele sai dos seus dedos. Obrigado. Temeroso com a situação? Você está achando muito estranho isso? Não, é só a timidez. É timidez. Não, você não estava tímido na sua apresentação. Mas fica aqui. Você destra o canhoto. Então, coloca a sua mão direita com a palma virada para cima, por favor, por aqui. Você está vendo os elásticos? Todo mundo está vendo? Eu vou pegar os elásticos, veja que a minha mão está aqui. Fecha a mão. Você é destro. Você nasceu em que mês? Você está vendo que as minhas duas mãos estão aqui? Sim? Não tirei elas daqui, está certo? Ok. Agora é uma questão importante. Eu vou me afastar da sua mão e vou produzir o fenômeno quântico. Uma espécie de salto quântico. Nesse caso, uma não materialização, mas uma desmaterialização, diferente do fantasma sobre a mesa. Está preocupado com isso? Não? Não? Você está, eu não sei, você está um pouco ansioso com isso. Bom, minhas mãos continuam aqui, certo? Vocês estão de prova. Abre sua mão, por favor. Pode pegar os elásticos e mostrar para o pessoal? Com as duas mãos, talvez? É o quê? Eu acho que ele não percebeu. Só tem um elástico agora na sua mão. É. Não me dei conta. Então, isto é um mecanismo possível, quer dizer, dada a inexplicabilidade, aquilo é tão inesperado que a gente se ajusta ao fato atual. E a gente não traz a memória. É um pouco daquilo que eu dizia da dissociação. Muito obrigado. Você foi ótimo como exemplo. Valeu. Muito obrigado. Tudo bem? Ok. Sigamos aqui. Todos esses fatos, eles foram muito importantes, impactantes em toda a história recente. Eu, claro, poderia fazer um recorte histórico mais amplo, mas eu vou começar aqui, em meados do século XVIII, com as irmãs Fox, que deram origem ao espiritismo. Na casa das irmãs Fox, uma cidadezinha, Hydesville, elas produziam fenômenos de comunicação com os mortos, sons misteriosos, raps, respondiam a perguntas a partir de uma codificação. A princípio, uma batida sim, duas batidas não. E elas começavam a fazer perguntas e obtinham respostas, segundo elas, inteligentes. Isto fez com que essa informação chegasse na Europa e, dentre outras pessoas, Allan Kardec, que seria o nome druida de Hippolyte, Léon, Denisard Rivet, produzisse aquilo que foi considerado o início da codificação do espiritismo. Um pouquinho mais pra frente, no final do século XIX, uma comissão de pesquisadores se cria. Então, em 1882, você tem a criação da Society for Psychical Research, em Londres. Alguns anos depois, em 1885, se cria uma espécie de filial norte-americana, Society for Psychical Research, dos Estados Unidos. O objetivo era estudar essas alegações de médiums, de videntes, de fantasmas. Então a gente tem aqui Stanislava Tomzink, William Marrett, mágico produzindo os mesmos fenômenos. Vejam que, já nesse momento, os mágicos começam a aparecer como mostrando a possibilidade de que aquelas manifestações mediúnicas poderiam ser explicadas por efeitos mágicos. A gente teve aqui uma figura extraordinária naquele momento, Eusapia Paladino, uma médium italiana, que, para um grupo desses pesquisadores, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, produzia fenômenos extraordinários, como movimento de objetos, como mesas, etc. Então vejam lá, Camille Flammarion, o povo da astronomia deve conhecer muito bem, Charles Richet, que era um prêmio Nobel em Fisiologia, grandes figuras desse período. Vejam lá a mesa levitando. Outras figuras nesse período, dos grandes médiums, como Daniel Dunglas Romm, que poderia fazer coisas impressionantes, como, por exemplo, levitar, sair de uma sala pela janela, e no outro andar ele entrava levitando, e mágicos observavam, e não conseguiam identificar fraudes. William Crookes, o grande físico, químico, criador, descobridor dos raios catódicos, que deu origem à televisão, estudou muito o nosso Daniel Dunglas Romm, propôs uma série de experimentos, ou, vamos dizer, quase, sessões quase experimentais, em que Daniel Dunglas Romm tinha que movimentar objetos dentro de locais quase que invioláveis, como uma gaiola de quase tecido. Este caso todo é narrado muito bem pela Juliana Mesquita, no mestrado, estudando o invisível, William Crookes e a nova força. Isso para mostrar como, no final do século XIX, começo do século XX, estas manifestações foram absolutamente impactantes na cultura. Para mostrar como isto mobilizou, não apenas o público, vamos chamar de leigo, mas também cientistas, intelectuais, etc. Desta sociedade de pesquisas psíquicas, nós temos a derivação de três áreas que surgiram a partir de então. A psicologia da religião, a parapsicologia e a psicologia anomalística. A psicologia da religião, provavelmente vocês intuam, ela estuda o comportamento religioso, ela não estuda se existe ou não alguma coisa para além do humano, ela não estuda o sobrenatural, não se confunde, portanto, psicologia da religião com teologia. Ela estuda as razões pelas quais alguém crê. E também porque alguém não crê. Então, tanto a adesão, quanto a não adesão, o afastamento de alguém ao âmbito religioso, é de interesse da psicologia da religião. Surge a parapsicologia. A parapsicologia teria como fundamento básico a avaliação ontológica dessas alegações. Então, será que de fato alguém tem a capacidade mental de produzir movimentos de objetos de modos anômalos? Ou a percepção extrasensorial, será que a telepatia existe? Ou será que alguém efetivamente teria a capacidade de sonhar com eventos futuros? Então, o objeto da parapsicologia é justamente a avaliação dessa hipótese, eu diria afirmativa, da existência de processos extrasensório-motores. Esta das três é a mais polêmica. Para ela, há uma série de controvérsias científicas muito interessantes, que permitiram o desenvolvimento de métodos interessantes que a gente usa em outras áreas e a gente nem reconhece. Por exemplo, duplo-cego nasceu de fenômenos, da análise de fenômenos parapsicológicos. A comparação entre grupos placebo também aparece com fenômenos paranormais sendo estudados em laboratório. Então, essa é a área mais controversa. Pessoalmente, eu acho que há, digamos, muito pouco de efetivo, em termos interpretativos, de certos efeitos anômalos que são obtidos em experimentos. Então, isso é uma coisa que a gente pode discutir depois no momento do nosso bate-papo. Por fim, que é o que mais me interessa agora, nós temos a psicologia anomalística que estuda todas essas alegações a partir de um ponto de vista que eu chamaria mainstream da psicologia. Então, aqui, a questão é será que aquilo que nós já conhecemos de psicologia é capaz de explicar, ainda que minimamente, as alegações assim chamadas paranormais? Então, as alegações dos médiums, as alegações do mesmerismo, da hipnose, das curas extraordinárias, do efeito placebo, enfim, da hipnose, enfim. A psicologia da mágica, eu creio que seja um ramo da psicologia anomalística, que toma estas experiências do contato dos mágicos com o seu público, o conhecimento advindo da experiência dos mágicos, e tenta aplicar na psicologia e na análise dessas alegações. Tudo bem? Por que é interessante estudar isso? Primeiro, a gente tem uma importância que eu chamaria de teórica. Então, muito daquilo que foi estudado desde a Psychical Research, mas passando por estas áreas que eu mencionei, foram, digamos, a fonte de inspiração de várias das ideias que nós temos na psicologia e na psiquiatria. Este é um artigo, depois vocês podem acessar, está livre para uso, Perspectivas Históricas da Influência da Mediunidade na Construção de Ideias Psicológicas e Psiquiátricas. Um artigo que nós escrevemos entre alguns colegas, que mostra, por exemplo, como a mediunidade, ou o estudo da mediunidade, foi fundamental para ideias que até hoje são muito prevalentes na psicologia. Por exemplo, dissociação, por exemplo, inconsciente, ou como chamavam naquele período, a cerebração inconsciente, ou o subconsciente, ou a co-consciência. Todas essas ideias nasceram justamente da tentativa de explicar como alguém, em um determinado estado, por exemplo, de transe, poderia produzir fenômenos inteligentes. Muito bem. Há uma importância que eu diria também prática. uma primeira do ponto de vista clínico. Será que tudo isso que é dito como sendo fenômeno anômalo ou religioso, manifestações em que o sujeito se vê como sendo possuído por uma entidade, por exemplo, será que todos esses fenômenos são necessariamente sinal de patologia? é uma importância clínica. Há como distinguir entre distúrbio e não distúrbio? Será que todas essas experiências são sinal de patologia? É uma importância importante. Ética. Será que a gente está sendo enganado? Será que o fantasma sobre a mesa se traveste, por exemplo, de pseudociência? Temos, portanto, uma implicação clara no âmbito social. Será que políticas públicas são construídas a partir de fantasmas sobre a mesa? Será que muito daquilo que nós, digamos, achamos pouco razoável do ponto de vista do método científico, não pode ter uma conotação de utilização por parte de quem controla por trás dos panos? Não é? a expectativa de quem passa por um determinado tipo de experiência? Então há uma importância muito grande. Importância social também do ponto de vista, eu diria, das ciências sociais e antropológico. Será que tudo isso é bizarrice, patologia ou mau uso? Ou será que as pessoas estruturam a sua subjetividade a partir de referenciais religiosos barra anômalos barra paranormais? Então eu acho que é necessário fazer uma certa distinção. E eu diria pra vocês que tudo isso pode acontecer. E que o papel do pesquisador, do cientista, é avaliar os limites de cada uma dessas esferas. Então, basicamente, eu sou um psicólogo social. Estudo a religiosidade. A religiosidade que tem por trás de si alegações tão anômalas quanto o fantasma em cima da mesa necessariamente significa uma representação, uma alegoria falsificada, ou ela pode ser vista como algo que efetivamente pode ser crível por parte daqueles membros de um determinado grupo, e uma certa construção de um mundo simbólico que constitui pessoas daquele grupo. se isso é verdade, a gente não pode dizer, portanto, que para essas pessoas exista uma implicação necessária com patologia. Estamos falando de constituição do sujeito. Isso não significa que não existam pessoas, ou que não possam existir pessoas, que se valham deste álibi, deste conhecimento, desta estrutura de como a mente funciona, para atrair pessoas e, a partir daí, conseguir basicamente duas coisas, status ou dinheiro. Ou as duas coisas. É necessário, portanto, ver os limites de cada uma dessas esferas, dessas dimensões. Uma dimensão antropológica, eu diria psicossocial, em que há uma constituição real da subjetividade, uma esfera em que o charlatanismo pode ser atônica, e uma esfera em que algo patológico pode acontecer. Não é? Será que a minha aluna assética era uma maluca? eu não acredito. Depois eu soube que ela fazia parte de um grupo, um grupo específico, eu não vou dizer qual, mas para o qual aquilo que eu fazia era nitidamente um sinal dos ascensionados. não é? Então, dentro daquela lógica simbólica, aquilo fazia todo sentido. Então, eu não estou avaliando aqui ontologicamente o que estava acontecendo, mas fenomenologicamente, antropologicamente, do ponto de vista psicossocial. Então, portanto, há certas regras. Fator patológico. Quando isso acontece, não é? Por exemplo, alguém manifesta uma entidade fora de um determinado ambiente oculto, os próprios membros do culto vão dizer, olha, você procure um profissional. Nós participamos de, no meu doutorado eu fiz justamente dentro de uma casa um terreiro de umbanda, não é? Em que isso era muito frequente. Quando aparecia alguém lá que dizia assim, ah, eu recebi o Exu lá no ônibus, você procura um psiquiatra, procure um psicólogo, você precisa de ajuda. Portanto, o próprio grupo delimita ou define, estabelece um certo critério de diagnóstico diferencial. É muito curioso. Para o cientista, para os médicos e para os psicólogos que lidam com isso, essa característica é muito importante. Se a manifestação religiosa, ela está fora do âmbito do grupo, ela pode representar algo do nível do transtorno. Não é? A mediunidade, por exemplo, que é o fenômeno que eu estudei mais, ela tem sentido dentro daquele grupo. Ela constitui os indivíduos dentro do grupo. Ali é muito esperado, por exemplo, que o sujeito perca o seu controle motor, que ele se esqueça, tem amnésia depois do transe, ou parcialmente perca a memória. É muito comum e esperado, por exemplo, que eles ingiram grandes quantidades de álcool e não tenham efeitos como nós conhecemos pela ingestão dessa substância. É muito frequente ali, por exemplo, que as pessoas consigam, por exemplo, pular, dar saltos, não é? Para além dos limites que o próprio sujeito estabelece para si. então percebam que há certas regras, certas delimitações em que o grupo é fundamental. Portanto, há uma disciplinação grupal da própria dissociação. Quando aquilo é realizado, produzido, ocorre fora desse âmbito, então há um estranhamento. Tudo bem? Então eu estou ponderando, eu estou dizendo que tudo isso é possível, mas cada um desses elementos ou cada uma dessas dimensões tem que ser pensada de um ponto de vista macro. Tudo bem? Quanto tempo nós já passamos de conferência? Uma hora agora. Então eu vou partir para algumas considerações que dizem respeito propriamente à mágica para a gente fechar. Aí o que nos interessa é, digamos, um pouco a tônica do nosso seminário aqui, é a relação entre arte mágica e psicologia. Então, todo esse ambiente que eu mencionei para vocês, de religiosidade, um ambiente em que o espiritismo e também o mesmerismo, a hipnose, correram solta nos séculos 18 e 19, vão fundamentar uma apresentação de profissionais que são mágicos ao longo desses períodos históricos. Então a gente tem, por exemplo, a figura de Robert Houdin, que é um grande mágico, bastante conhecido, que vai se apresentar como sendo também um cientista. Então você tem aí o papel de mágicos que se apresentam tal qual os cientistas se apresentavam. Vejam, por exemplo, em uma das grandes apresentações de Houdin, ele dizia, por exemplo, que, neste caso aqui, vou me apresentar como um professor da Sorbonne e vou fazer com que essa criança levite, assim como faria um professor da Sorbonne. E ele, então, usava de éter e a criança, então, parecia inflar ou se tornar mais leve e ela, então, levitava, aparentemente levitava. Então, esta associação entre mágicos que são artistas, com o cientista, começa também a ser apresentada ao grande público. Em segundo lugar, a gente percebe nitidamente, como eu já apresentei em uma das fotos, como mágicos começam a ser uma espécie de caçadores de charlatãs. Então você tem aqui, por exemplo, o Houdini, já um mágico mais recente, mais contemporâneo nosso, muitos de vocês talvez tenham visto Houdini pelo YouTube ou então em filme, por filme, mas o Houdini tinha, entre outras características, o de ser um debunker. Ele estava atrás de exposição de como fenômenos religiosos eram fraudulentamente realizados. fenômenos. Henry Robin produzia com o início da fotografia fenômenos tal qual os religiosos de alguns grupos também realizavam. Percebam, então, a aproximação entre mágicos e a religiosidade neste viés mais fenomenológica e charlatã, vamos dizer assim. Depois nós temos propriamente psicólogos interessados já em mágica. E aqui nós temos três rápidos exemplos, Max de Soir, Joseph Jastrow e Alfred Binet. Muitos, poucos psicólogos sabem do interesse desses grandes pioneiros da psicologia a respeito da arte mágica. Vejam o que dizia o Max de Soir. O que torna a prestigitação uma arte da ilusão não são seus aparelhos técnicos, mas seu núcleo psicológico. O trabalho no domínio dos sentidos de certas capacidades da alma é algo incomparavelmente mais difícil do que qualquer habilidade ou maquinação dos dedos. Portanto, não é o dedo, mas é a mente que produz o fenômeno, o efeito. Aqui tem várias obras do Dessois, não importa tanto. Joseph Drastrow. Depois nós temos o Binet, talvez mais interessante aqui, que dizia o seguinte, depois de estudar mágicos, todo número de mágica repousa na psicologia. Isso me parece muito interessante. Tem um artigo dele, a psicologia da prestigitação, em que ele apresenta o estudo que ele realizou com quatro mágicos que ele levou para dentro do laboratório. São esses três dos quatro, este último foi filmado praticamente por um equipamento sofisticadíssimo para a época, chamado cronofotografia, em que foi possível detectar os movimentos ao longo do tempo realizados pelo mágico. Recentemente, o mágico e psicólogo Richard Weisman descobriu um desses pequenos trechos, vou tentar passar aqui para vocês. São pouquíssimos segundos, mas a gente vai ver Arnoli, um mágico da época, sendo cronofotografado pelo Alfred Binet. Muito rápido, mas dá para perceber. Então, o movimento, eu posso tentar reproduzir de um outro ângulo, de um outro jeito para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Você pode me ajudar? Você fica atrás de mim. vou tentar um ângulo melhor aqui para vocês. Estão vendo aqui uma bolinha? Então, isso aqui é o que nós chamamos em mágica de torniquete. Vejam que eu olho para onde eu quero que vocês olhem. Claro, todo mundo sabe onde está a bolinha, certo? Ok. Maravilha. Vou fazer de novo, porque, como vocês sabem como é feito o truque, então, não tem tanto problema. Certo? Claro, essa mão fica meio defeituosa, porque ela efetivamente contém a bola. Obrigado. Obrigado. Do ponto de vista dos psicólogos, como é que os mágicos fazem o que fazem? Então, para juntar um pouco tudo aquilo que foi dito de modo bastante esparso, não é? Então, a primeira questão importante é o seguinte, os mágicos fazem o que? Eles produzem uma experiência de subversão dos princípios que criam a possibilidade. Então, é um pouco daquilo que eu falei sobre quebrar a expectativa. Nesses estudos dos psicólogos da mágica, a surpresa é geralmente considerada como um fenômeno baseado em crenças associadas à expectativa que não se confirmam. Então, a bolinha tinha que estar na minha mão, mas ela não está. Então, algo acontece no território do impossível. Primeiro, a gente tem dois princípios que são violados. Violação da expectativa de causa e efeito. Em segundo lugar, a violação da propriedade ou entidade. Certo? Então, um elástico não pode passar pelo outro. Então, a propriedade da elasticidade é quase que rompida por esta violação da propriedade. Então, há uma outra capacidade que viola aquela esperada. o que que os mágicos fazem? Eles produzem uma série de coisas que é uma das taxonomias possíveis, eu sei que os mágicos podem nem aceitar muito bem, o meu professor Huberdeck está aqui, essa é uma das taxonomias, ele é um especialista nisso, mas o que que os mágicos fazem? Eles produzem coisas que não existem, eles fazem desaparecer coisas que existem, transformam a aparência, portanto, daquilo que está lá, produzem transposições ou penetrações de objetos como no caso do elástico, eles restauram como quando eles rompem ou rasgam um jornal e recompõem, teleportações, uma coisa que estava no lugar e aparece em outra, eles produzem levitações e predições. Predições. Predições acho que é interessante a gente exemplificar, não é verdade? Vou pedir para o professor Lotufo me dar essa honra de participar aqui. Vamos aplaudir o professor Lotufo. Eu, como hoje eu estou inspirado, professor, só pode se sentar aqui, por favor. Eu trouxe aqui para vocês o verdadeiro baralho desenvolvido pelos parapsicólogos, já que eu mencionei a parapsicologia, não é? O baralho ESP ou baralho Zener. O baralho é composto por cinco símbolos, talvez vocês já tenham visto esses símbolos por aí em filmes, círculo, cruz, ondas, quadrado e estrela. Eu tenho dois conjuntos, só vai escolher um para o senhor pegar. Ou o conjunto da direita ou da esquerda. Fique à vontade. Pode pegar todas. Todo conjunto. O que eu vou fazer com o professor Lotufo é um fenômeno de predição, não é? Para exemplificar esse último ponto. Eu vou prever as cartas que o senhor vai escolher, portanto, a minha escolha é dependente da sua escolha, porém, a sua escolha será feita no futuro. Entenderam isso? Ele vai fazer daqui a pouco a escolha, mas eu já vou dizer qual é a carta que ele vai escolher no futuro. Eu vou precisar da sua ajuda de novo. É, o senhor está um pouco cético, não é? O senhor está achando que isso não é possível. Então, eu vou pedir para que o senhor não pense nos símbolos, está certo? Pense em alguma coisa agradável, interessante. Exatamente. Isso é bom. Pense nisso. Vá fundo nisso. Sinta isso com todo o seu corpo e alma. E eu já sei que carta o senhor vai escolher daqui a pouco. Olha, é essa carta. Vejam que eu escolhi a carta já. Quer dizer, na verdade, eu identifiquei no futuro qual é a carta. Ela está lá. Agora, então, o professor Lotufo vai olhar para as suas cinco cartas, eu tenho quatro só, o senhor vai escolher uma delas de modo absolutamente livre. E enquanto isso, eu olho para vocês, para que vocês não achem que eu estou de algum modo induzindo o professor Lotufo na escolha. Aliás, se eu conseguisse induzir a escolha dele, seria mais extraordinário do que o que eu estou fazendo. Mas ele já escolheu. E aí ele vai, então, me dar a carta. Vejam só que eu vou olhar a carta e vocês também vão ver. Vocês estão vendo antes de mim. Ele escolheu. É, ele está um pouco cabreiro. Ele já está rindo porque ele sabe que vem chumbo grosso. ondas. Pense naquilo de novo. Volte a pensar naquilo. Isso mesmo. Isso está ótimo. Não pense nas cartas. Identifiquei. Está conseguindo pegar bem? Professor Lotufo, então agora sim o senhor escolhe uma das quatro cartas. e ele está livre para escolher. Não me importa, eu já sei qual carta é. É engraçado que eu vejo um certo ar de deboche às vezes nas pessoas. Como se isso fosse alguma coisa absolutamente impossível. Professor Lotufo escolheu o quadrado. Cara de deboche faço eu depois se eu acertar. Agora, não, não, não olhe para as cartas, pense naquilo de novo, se envolva perfeito. O senhor está sentindo aquilo de fato assim de modo intenso? Deixe a absorção levá-lo, tomá-lo. Ok? Chegou. Interessante que o meu processo é assim. De repente a coisa vem, eu sei que vai chegar, mas não sei exatamente como. Às vezes vem com uma forma, às vezes vem com o nome do símbolo. não é? E é assim que funciona. Ok. Agora sim, o senhor escolhe. Veja só, está aqui faz tempo, até tinha esquecido que eu já tinha escolhido, não é identificado, na verdade. O senhor já escolheu? Olha lá. Extraordinário isso. Temos duas cartas agora, certo? Não há o que fazer, certo, professor? Pense naquilo, deixe seu psiquismo livre de influências, não pense nas cartas, tente não se envolver, aham, fechou os olhos até para não me olhar. Mas veja que eu que vou escolher primeiro. Então, tanto faz. sua disposição não impede a minha capacidade. É uma arrogância impressionante. Agora sim, então, professor Lotufo, estamos prontos para a sua escolha. Agora olhe para as duas cartas e escolha de modo absolutamente livre. Claro que desde que seja a carta que eu escolhi. Está aqui, ele escolheu então uma cruz. faltou uma carta. É interessante porque agora não tem o que fazer. Se eu errei ou se eu acertei já não há o que ser feito. Simplesmente a sorte está lançada. Não é? E ele então tem aqui, claro, um círculo. Me diga, como é que o senhor se sentiu ao longo desse momento? O senhor se sentiu algum tipo de influência? como se eu tivesse de algum modo influenciando na sua escolha? Eu senti uma tensão, assim, que as distrações me ajudaram a superar. O senhor sentiu alguma reação fisiológica, característica, vamos dizer assim, taquicardia, um aumento da temperatura? calor e tensão muscular. O senhor tem boa memória? Saberia, por exemplo, sim? Vou juntar, vou juntar as cartas. Saberia dizer, por exemplo, em que quinzena do mês o senhor nasceu? nasci na primeira quinzena do mês. Em que dia, exatamente? Treze. Treze é um bom número para falar dessas coisas. Não é? Nada acontece por acaso. Essa é uma frase muito falada. Então nós temos o círculo. Significa muito do ponto de vista estatístico. Mas já é alguma coisa, não é? 20%. Na verdade? Agora a coisa começa a ficar um pouco mais complicada porque se eu erro uma, eu erro duas ou três já direto. Nós temos aqui ondas. Ondas. Isso me provoca profundo alívio. Quadrado. Eu sinto essa tensão agora. Não é? Quadrado. Veja, eu estou fazendo mágica na frente de Huberdeck, o grande cartomago do Brasil. Agora é muito definitivo. Porque se eu erro uma, eu erro as duas. Só temos dois pares, professor Alia. Só dois pares. Não há o que fazer. Mas agora vem uma coisa muito interessante. Porque primeiro vamos analisar aqui. Vamos observar. Vamos ver se há ou não match. percebe que vocês ficaram exatamente como estavam, sabendo que eu acertei os dois pares. Isso não é muito curioso. Porque alguma coisa que não não fecha. Apesar da expectativa e quase de uma causalidade necessária, algo que não fecha, uma gestalt que não fecha, algo que é incômodo, porque a gente não sabe que carta tem aqui. A gente sabe, mas a gente não viu. Algo psicologicamente estranho, não é? Porque a gente, enquanto não vira a carta virada, tem uma sensação de incompletude, de algo que não se resolve. E assim, quanto mais eu falo, mais incômodo fica. e por mais que eu faça isso, veja só, o incômodo permanece. É curioso isso. Psicologicamente extraordinário. Ok, vou acabar com esse problema, não é? Ou não? Percebam o que vocês sentem, não é? Como a gente quase que exige da realidade uma confirmação, uma convalidação da expectativa. Por mais que ela esteja absolutamente, objetivamente palpável, mas enquanto ela não se manifesta de modo claro, ela se torna incômoda. E acho que eu não vou virar só pra deixá-los incomodados. Não. Percebam? Sim, vamos lá. Ah, a carta está escapando da minha mão. Percebe, olha, o alívio a um relaxamento. Muito obrigado, professor. Mas já que o senhor está aqui, já que o senhor está aqui, o senhor pode me emprestar o seu relógio? Não posso perder essa chance. Não é sempre que a gente tem alguém com relógio, não é? Quem está com relógio? Você está com relógio? É meio digital. Ok, mas a gente pode pelo menos usar para conferir o horário. Ah, tá. Por favor. Qual é o seu nome mesmo? Lucas, por favor. Eu não enxergo direito, você consegue enxergar o horário? Não, 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 o dele, né? Não sei o nome. Tá. Três. Dois, três. Perfeito. Não é dois. Mas veja o seu, que horas são? Eu agora são dois. Ok, você que está com o relógio, você pode vir aqui também? Veja se é isso mesmo. Mas, você confere, está conferindo com o seu relógio? Passou um pouquinho. Professor Alia, poderia vir aqui? Pode falar daqui? Pode. Pode. Eu também, três e vinte e dois. Ok. Professor Alia, posso colocar o relógio na sua mão? Pode. Pode. e essa mão aqui. Muito bem, professor Alia. Tempo, né? Física. O tempo é relativo, né? Flexível. O tempo não existe. É uma ilusão. Agora, imagine ponteiros de relógio que são objeto concreto. são algo material. Imagine que esses ponteiros viajam a trezentos mil quilômetros por segundo. Muito contraintuitivo, né? Mas não importa. Imagine aquele branco perceptivo. Ok? Quando eu tocar suas mãos, paralise os ponteiros. Ok? Não importa. Que horas são? Três e vinte e quatro. Três e vinte e quatro. Três e vinte e quatro. Professor Alia, quem é que tem, digamos, a possibilidade, porque eu não enxergo direito nem com óculos, a senhora enxerga bem? Então, por favor, veja que horas são. Que horas são? Três e vinte e quatro. É, aqui virou outra coisa completamente diferente. O tempo é uma ilusão, a senhora falou que o tempo não existe. É, pois é. Aqui, algum evento ocorreu que virou nove e quarenta e qualquer coisa. Nove e cinquenta. Nós acreditamos na senhora, mas a gente quer que outras pessoas também observem a mesma coisa. Ah, a senhora virou o relógio? Será? Pode ser, não é? Vamos ver aqui. De quem que é mesmo o relógio? É seu? É nove e alguma coisa, não é? Você pode colocar de novo assim, não, aqui, aqui, isso. Coloca a mão em cima. Nove e alguma coisa. Você nasceu em que dia mesmo? Você é destro ou canhoto? Sou destro. Isso é importantíssimo. É, porque aí eu vou pedir para você fazer assim. Perfeito, agora os ponteiros são para cima. Nove e alguma coisa, certo? Imagine você agora, Lotufo, que os ponteiros giram a uma velocidade de trezentos mil quilômetros por segundo. É bom esse número, é ótimo, porque a gente entende perfeitamente o que isso significa. Então eu vou tocar e ele para então na sua mente, não importa aonde. Vamos ver que horas são. Nove e alguma coisa, certo? São dez para as três. Bom, o relógio é seu, não tenho nada a ver com isso. Eu só desestruturo, aí você conserta. Mas ele está funcionando, não é? Está funcionando. Está funcionando. Perfeito. O senhor pode arrumar? Que horas são então? Que horas que ele tem que pôr? Três e vinte e cinco, professor. Veja se ele vai funcionar. Esse é um problema sério. Eu fiz isso na mão do Dória uma vez e deu errado. É? Ok? Muito obrigado. Ok, obrigado, professor Alia. Obrigado. Bom, eu acho que é suficiente. Eu gostaria de conversar com vocês, porque eu apresentei uma série de conceitos e também de efeitos para tornar esta temática interessante para a gente poder, então, agora discutir. Então, por favor, Natália, se você assume aqui o seu cargo. Obrigada, Wellington. Realmente, eu acho que só faltou cantar. Eu prometo que se você cantar, eu danço. Bom, interessante essa proposta. Bom, a gente vai abrir para perguntas, então, agora, para o professor Wellington. Lembrando, por favor, que as perguntas são aquelas que terminam com o ponto de interrogação no final e que não começam com aconteceu numa noite escura. Então, por favor, vamos deixar as angústias e as histórias de vida para depois no café. E, quem quiser, eu levo o microfone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí